Meu nome é Tito Lívio, eu escolhi a Avenida Silva Jardim pelo fato de que ela tem a ver com a minha identidade. Eu tive a maior parte das minhas experiências da juventude, que formaram a minha maneira de ver as coisas, de pensar as coisas e o próprio conhecimento da cidade, o significado da cidade, do mundo, do Brasil, naquele período.